A Estação Cultura está de volta com esse especial sobre Carnaval de Rua em Porto Alegre. Estávamos falando no bloco anterior sobre participação, ocupação de espaços públicos e me parece que a resposta da população de Porto Alegre é imediata. Não tem dúvida. Eu te diria o seguinte, eu acho que é uma necessidade, sabe? Porto Alegre estava muito triste, essa é a verdade. Porto Alegre, na época de Carnaval, ficava mais triste ainda. Por quê? Porque se deslocou do centro da cidade para a periferia. Para o Porto Seco. Para o Porto Seco, né? E ao se fazer isso aí, na minha avaliação, você desconstituiu o espírito praticamente da cidade. Ficou o Carnaval Espetáculo, que é um Carnaval maravilhoso, um Carnaval que é preciso que haja apoio e respaldo para o Carnaval Espetáculo, mas que ele não representa todo o Carnaval. Ali é um espetáculo, as pessoas vão para serem assistidas. Tem com essa divisão de avenida e plateia, né? É, exatamente. As pessoas são um espetáculo, né? E o tempo também, né? O tempo de espetáculo, você tem uma hora e meia de desfile, você tem que cumprir uma meta, né? E tem todo um regramento, né? Quer dizer, horário, etc, etc. Bom, eu acho que isso aí esvaziou a cidade, né? Eu sempre fiz muita crítica, eu acho que isso aí, essa ida para lá, para nós, carnavalesco, não foi muito boa, né? Não sei como será, mas eu acredito que não. Eu acredito que o espetáculo do Carnaval, ele tinha que estar no centro da cidade, onde acontece a parada do 7 de setembro, onde acontece a festa do 20 de novembro e tal, o Carnaval deveria acontecer ali. Eu fui muito crítico e acho que realmente houve um pouco de preconceito com o Carnaval ao levarem para lá. Eu falei no início do programa, num Carnaval da Diversidade, né? E a gente pode perceber, nos diversos blocos, que todos têm a sua identidade, né? E cada um com a sua cara. Com o seu jeito, né? Com o seu jeito. Isso é uma coisa que eu acho que é vital para esse movimento, né? É, não sei sobre dúvida. Vem a laje com a sua arte, né? Com a coisa... A gente vem com a parte mais musical, aí vem, de repente, o Carlinhos com uma outra ideia, né? E isso é importante, né? A gente precisa desse espaço. Não precisa ser igual, né? Eu também concordo. Foi muito legal que teve também nos blocos ali do Cidade Baixa e Alta, teve o do Constelação, né? Que foi o Filhos de Cumpade, Washington, que foi divertidíssimo. E era só pagode, achei anos 90. E foi divertidíssimo. Foi uma festa e foi o quê? Quase 20 mil pessoas tomaram conta ali da João Alfredo. Junto com a banda tradicional, que é o Do Jeito que Tavaia. Do Jeito que Tavaia, é. Então, o Nil, o pessoal que já estava acostumado, que já era cancheiro dentro dessa parte, junto com o pessoal completamente novo. Eu tenho a impressão, viu? É uma soma boa. A beleza do Carnaval é porque ele, o espírito carnavalesco, ele por si só, ele já é esse espírito diversificado, né? Quem é carnavalesco, normalmente, é aquela história, quem não gosta de samba, é bom sujeito. É preciso gostar de samba para ser bom sujeito, né? E nós, carnavalesco, somos bons sujeitos, não tenho a menor dúvida. A Rua do Perdão, perguntaram por que a Rua do Perdão? E eu sempre dizia para o pessoal por quê. Você passa o ano inteiro embaixo de mau tempo, né? O pessoal te perguntando, é a luz, é não sei o quê, é o apartamento que não pagou, o carro que está atrasado, um monte de confusão, a briga com a mulher, aquela história toda. Então, quando chega o Carnaval, você vai para um espaço onde você esquece tudo isso, você perdoa toda a violência que você sofreu durante o ano, então é o lugar de você perdoar e ser perdoado, né? Por isso, Rua do Perdão, que a gente tem essa proposta, né? Vamos lá, quem vai para lá já sabe, é para brincar, é para rir, é para se divertir, não é? E não precisa perder o juízo, ao contrário, quanto mais juízo você tiver, mais você fica feliz. É, a gente fala dessa diversidade, ela nos traz uma sensação muito bacana, isso que tu fala da consciência, né? É um delírio consciente, na verdade, é brincadeira com uma certa consciência do porquê se está na rua, porquê que está se brincando esse Carnaval também, né? É meio que o estandarte de cada bloco também tem isso, tem as suas identidades por trás do estandarte, né? A Rua do Perdão, o Bloco da Laje, o Império do Alântar, o Kutá, eles têm seus estandartes que eles vão levando ali na frente, o estandarte representa muito a qualidade que aquele bloco traz para aquele momento de vivência, né? Porque é uma troca de amigos também, né? Nasce desse momento de troca, de tu fazer um churrasquinho para a gente pegar e tomar uma cerveja e ir para a rua brincar o Carnaval. Então nasce do encontro de amigos também. Eu venho de uma experiência do Carnaval do Rio de Janeiro, fiquei três anos no Rio de Janeiro, vivenciando muito o Carnaval de lá e vendo esse movimento de bloco renascer no Carnaval Carioca também e ver Porto Alegre tomada dessa energia e resgatando uma coisa tão bonita, né? Um resgate tão importante para a alegria da cidade, como o Pernambuco falou. O pessoal não quer mais ir para a praia, quer saber quando é que é o cronograma do bloco, quando é que vocês vão sair, vamos lá, já estou fazendo minha fantasia, para a gente na rua para comentar sobre esse espírito. Então ver esse espírito tomando conta da cidade é como o Pernambuco falou. Tu vê o espírito do Carnaval ressurgindo na tua frente é quase que um novo enredo, né? Mas o Pernambuco falou também que a Porto Alegre estava triste e, no entanto, esse ressurgimento da alegria, ele, infelizmente, ainda é um pouco sazonal, né? Ainda vem a coisa que acontece. Apesar do trabalho que, por exemplo, o Bloco da Laje faz, todos esses movimentos que se ocupe e que a Cidade Baixa em Alta faz também, que estão procurando ocupar melhor os lugares também durante o ano. Vocês fazem ensaio durante o ano inteiro lá na redenção. O ensaio é um manifesto, né? As vezes fazem eventos durante o tempo inteiro, fazem eventos de comida na rua, carro antigo, sei lá o quê, ocupando também a Cidade Baixa e dando eventos. E isso é muito importante, é claro, porque, como tu falasse, dá a segurança ao povo, né? É uma segurança que, às vezes, o povo se sente mais seguro de ver o povo na rua do que de ver a polícia na rua. Porque se está o povo na rua é porque está seguro. E até eu estava acompanhando alguns desses sábados e domingos, né, de brincadeira lá na Cidade Baixa e tu vê o policial, né? E tudo muito legal, muito bacana. É, esse é um cuidado que a gente tem tido desde a fundação da Cidade Baixa em Alta é que todo evento, para solucionar um problema, ele não pode criar um outro problema. Isso é a premissa básica. Então, se a gente vai ter um movimento onde vai ter 5 mil pessoas, ou 2 mil pessoas, ou 500 pessoas, a gente sabe que vai ter um portador de necessidade especial, então vai ter que ter um banheiro adaptado para ele, a gente sabe que vai ter um segurança na rua, a gente tem que controlar um pouco, a gente sempre cuida muito disso. Claro, a gente, algumas vezes, as devidas proporções, elas têm um tamanho que sai do controle, né? Então, a gente vai se, cada dia a mais, a gente está num constante processo de aprendizado. E a ideia é exatamente essa, é não conflitar, a ideia é ficar cada vez melhor. E a retomada de blocos, como ele falou, do Rio de Janeiro, foi exatamente isso, certo? Eram blocos tradicionalíssimos e agora tu chega lá, tu tem 8, 20 blocos ao mesmo tempo, ou mesmo horário, às 7 da manhã. E foi o que não avisam o horário que vão sair, né? Tem essa coisa da brincadeira no Rio também, de blocos que não avisam o horário que vão sair. E foi rápido também, como está acontecendo aqui em Porto Alegre também. Foi também em 3, 4 anos que explodiu aqui. Eu queria fazer eu levantar uma questão também. Será que essa nossa ocupação urbana, essa coisa da gente estar na rua também, não significa um pouco de alô, alô, governo? Quando é que vocês vão jogar com a gente também? Porque a gente tem esses investimentos de empresas privadas, né? Gestando o carnaval. E onde está a prefeitura gestando, né? A Secretaria da Juventude, eu estou junto esse ano com a Cidade Baixa e Alto, tem essa gestão. Onde está o governo? Como é que a gente quer os blocos menores, os blocos que não fazem parte desse circuito? Na hora de viabilizar também esses momentos durante o ano também, para viabilizar, facilitar e ajudar. Isso daí é muito importante. Eu estive em Vitória há dois anos atrás e eu cheguei lá e tipo cada dia da semana tinha uma pracinha, que a Vitória é meio planejada, né? E tem uma pracinha que o pessoal meio que ocupa. E aí botam lá uns brinquedos infláveis, os borrachos lá com as crianças pulando nos brinquedos infláveis, ficam borrachando do lado ali, comendo churrasquinho, comendo uma carajé, comendo sei lá o quê. E todo dia da semana tem um lugar diferente, uma pracinha diferente em cada bairro que tu vai andando. Poxa, seria um sonho, né? E as nossas praças estão jogadas, estão jogadas e isso me deixa triste. E não querem as pessoas nos lugares, né? Isso que é o mais sério. Uma das coisas importantes é que isso aí faz com que o carnaval se renove, não é? Quando nós fazemos o baile infantil na Rua do Perdão, na terça-feira, o baile infantil, você sente, não é? Eu hoje, eu fico muito feliz que chega uma pessoa lá, sabe, Pernambuco, eu estou aqui, estou trazendo minha filha, eu estou trazendo, sabe? O pessoal vai se renovando, vai vindo e tu vê aquela criançada brincando. Quer dizer, isso é o espírito de carnaval, é essa coisa nova que a gente propõe, né? Essa beleza. E tem uma reunião de tribos, né? Isso é uma outra questão que a gente pode perceber, né? Que são todas as tribos que estão participando. E convivendo numa boa, né? O interesse é de todo mundo, né? Não existe disputa, nós não estamos disputando nada. É, tem muita essa história, muitas vezes querem conflitar o carnaval de rua com o carnaval espetáculo. Não existe conflito. Tanto que as pessoas que tocam, elas tocam nos dois lugares, participam das duas festas e gostam. Existe culto para tudo, sabe? É verdade. E é isso, e essa diversidade é muito louca. Você assistiu um bloco de carnaval que tem uma parte sérica, como eu já assisti, ou do Turucutá, que tem todo esse fundamento, ou do Pernambuco, ou do Carlinhos, que vai misturar de Onycast com samba, isso para mim é completamente fora de questão, sabe? Tipo, eu vou ficar aqui para assistir isso, não tem... E a diversidade musical, né, Tiago? Também é essa coisa de diversidade musical. O Pernambuco não estava no repertório, vai ter que botar agora. A gente vem com rock de Led Zeppelin também esse ano, a gente tem um Led Zeppelin que foi tocar no final. Eu vi já no ensaio. E alguns blocos tem também seu samba, né? Maria do Bairro tem seu samba. Ah, beleza. Não, Maria do Bairro é interessante, mas eu ajudei a construir. Eu estou muito feliz porque foi um... Eu ajudei muito o Cabrito, o Zeca, a fazer o Maria do Bairro. Então, ele me chama de padrinho lá do Itaú. Bem, então, o Zeca está criando uma coisa diferente. Ele coloca um tema para esse tema com um propósito cultural. Eles estão falando este ano de um personagem gaúcho nosso aqui, que é um compositor e tal. Quer dizer, ele tem essa preocupação, né? Que já não é uma coisa muito comum em bloco e nem em banda, né? A banda, ela tem esse espírito anárquico, né? Não é muito de ter essas histórias, de ter enredo, etc, etc. Lá, o Zeca faz isso com maior tranquilidade. Procura passar aquela... Todos os anos que ele saiu, sempre teve algum tema que ele propõe para as pessoas refletirem, né? Eu acho interessante isso, eu acho que o Carnaval oportuniza e seria aberto para isso. Com o Bloco da Laje a gente não tem um tema, mas a gente tem essa ideia de ocupar a Orla, meio que na sensação de ir para a praia, né? Convidar o pessoal a colocar um maiô, colocar seu biquíni, colocar sua sunga e brincar com essa coisa da praia também, que é esse espaço de trazer o imaginário das águas de Porto Alegre, né? O guarda-chuvinha do Frevo leva um guarda-sol inteiro. Isso! Leva um guarda-sol inteiro e a coisa do resgatar esse imaginário das águas de Porto Alegre também, a gente fazer as fases com as águas da nossa cidade também, né? Chegar mais perto desse rio, desse lago, desse lugar molhado ali. Thaís, e o Turucutá? Qual é que é? É, o Turucutá é assim, a gente tem uma ideia, uma personalidade até como banda, eu acho. A gente não é uma banda, né? A gente é uma batucada coletiva, a gente lida com aqueles instrumentos especificamente, fora a parte harmônica, mas a gente tem, assim, desde o começo a gente tem música própria, a gente cria nossas músicas também. A ideia, a gente não tem tanto essa coisa cênica, né? Mas a gente, a ideia era fazer a música com aquela instrumentação e trazendo essa energia, assim, desde o começo. A gente tem oficinas o ano inteiro, né? Um dos poucos, o Turucutá é um dos poucos grupos, assim, que tem essa preocupação. A gente trabalha há seis anos, mas não é seis anos de carnaval, a gente trabalha há seis anos inteiros, né? A gente forma batuqueiros, a gente se aprimora, a gente já chamou gente de escola de samba para nos ensinar lá no começo. Hoje a gente meio que se organiza, volta e meia a gente faz oficina. O ano passado veio o Sidon do Monobloco, passou um sábado com a gente. Então, a nossa história é um pouco mais musical, mas, assim, esse movimento, essa preocupação, a ocupação de espaços, né? De tentar fazer com que as pessoas entendam que a responsabilidade é de todo mundo, né? A gente até estava falando, eu e o Juliano, a coisa da cuidado para a gente não massacrar a nossa cidade de baixo, porque as pessoas vêm a mil, elas estão sedentas de alegria, elas ficaram anos e tomara que tenha passado esse momento, né? Sem poder ir para a rua, sem poder ocupar os espaços. Então, a nossa preocupação é tentar, olha, isso tem que acontecer sempre, mas a gente também tem que colaborar, né? Claro. É uma coisa nossa, é uma responsabilidade nossa, é uma responsabilidade de cidade de baixo em alta, mas também daquela pessoa que vai lá curtir. A ideia é curtir, é vibrar, é tomar sua cerveja, é dançar, mas ter algum cuidado de como é que a gente vai deixar isso depois. Brincar também com as crianças, os adultos, as pessoas mais diversas. Até porque não acaba no carnaval, né? A gente segue uma programação aí adiante até final de maio. Que bom, né? A gente está com praticamente todos os finais de semana com ocupação, seja com pintura de bueiros e bocas de lobo, ou com exposição de carros, ou com culinária na rua, ou com dia Beatles, enfim. E a ideia é que durante o evento da Copa a gente repita isso, né? E faça aí uma saída bem bonita com todos os blocos reunidos. Pernambuco, Thiago, Juliano, Thaís, Caliço, obrigado pela participação de vocês aqui. Lembrando que toda a programação pode ser encontrada no site do cidadebaixaemalta.com.br. Valeu, pessoal. O Estação Cultura Especial fica por aqui. E a gente se vê na próxima edição. Obrigado pela audiência. Tchau.